Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia. Com muito amor, muita saudade. Espero que estejam todos bem, estejam se cuidando. Logo, logo isso vai passar e a gente vai ficar todo mundo bem. Bom, estamos aqui com mais uma videoaula de geografia. Geografia, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. A sala de aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sala de aula. Vamos lá? Vou mostrar para vocês um pouquinho. Dentro de uma sala de aula, existem regras. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessas regras. Antes eu vou falar para você como é a sua sala de aula. A sua sala de aula tem uma porta. E por ela você entra. A porta é azul. Tem duas estantes na cor laranja. Cadeiras na cor azul. A mesa do professor também é azul. Tem um quadro. Tem murais. Então, tem uma janela. Tem um ar-condicionado. Dois ventiladores. Então, essa é a sua sala de aula. Agora eu vou mostrar para vocês as regras. As regrinhas que toda sala de aula tem para a gente manter uma boa convivência. Nós temos aí a primeira regrinha. Essa era sido, pontual. Quer dizer, ser frequente. Não faltar aula. E chegar no horário. A próxima é entrar e sair. Ordeiramente da sala. O que que quer dizer ordeiramente? Quer dizer, em ordem. Um atrás do outro. Sem empurrar, sem correr. A próxima regrinha é colocar o material necessário em cima da sua mesa. A próxima é ter cuidado e arrumar os seus materiais escolares. Não deixar jogados. Quando cair no chão, pegar. A próxima regrinha é manter a nossa sala limpa. Por quê? A gente não pode viver na sujeira. Realizar as tarefas que são feitas dentro de sala e em casa. Estar atento. Não conversar na hora da aula. Prestar sempre atenção. Levantar a mão para participar. Para fazer perguntas, tirar dúvidas. Não falar alto. Não gritar em sala de aula. Respeitar sempre os colegas e o professor. Sempre. Nunca desrespeite seu colega nem seu professor. Próxima. Além dessas que eu mostrei para vocês, devemos também colaborar em sala de aula. Não brigar, não xingar. Respeitar além da professora, os funcionários da nossa escola. E tem muitas coisas mais. A gente aprende no dia a dia da nossa escola. Agora, vamos para o livro de geografia. Página 218. Na página 218, nós vamos falar a sala de aula, capítulo 2, e as regras da escola. Cada dia a gente vai falar um pouquinho. A sala de aula é o lugar onde podemos aprender muito todos os dias. nela, convivemos com os colegas e com o professor. Letra A. A sua sala de aula é semelhante ou diferente da sala mostrada na fotografia? E que é igual ou diferente? Letra B. O que existe em sua sala de aula? Letra C. O que você mais gosta de fazer na sua sala de aula? Aí nós temos, ó, o espaço da sala de aula. É na sala de aula que os alunos passam a maior parte do tempo em que estão na escola. A sala de aula é composta por diferentes objetos. Eles nos auxiliam em nossos estudos e são importantes para o nosso bem-estar. Esqueci de falar que na nossa estante estão nossos materiais ao escolar. Nossos livros, nossos cadernos, lápis de cor. Observe a sala de aula mostrada na imagem a seguir. A sala de aula é um dos ambientes da escola. Número um, vocês vão marcar com um X os objetos da sala de aula mostrada na imagem que são semelhantes aos da sua sala de aula. Número dois, vocês vão contornar, circular os objetos da sala de aula mostradas na imagem que não existem na sua sala de aula. Na página 222, nós temos aí o número um da atividade completa. Os nomes, os objetos escolares a seguir com as letras que faltam. eu tenho aí a lousa, que é o quadro, eu tenho giz, eu tenho armário, eu tenho cadeira, mesa e lápis. Número dois, observe os objetos escolares a seguir e assinale com um X na resposta correta. A borracha é maior que o caderno? O lápis é menor que o caderno? Então, vocês vão marcar o X na resposta correta. Então, o livro é só essa parte, né? Então, vocês fazem com atenção, com capricho. E temos aí a folhinha de geografia que é a sala de aula. Aí, no primeiro exercício, você vai desenhar como é a sua sala de aula. Esse quadrado. E no segundo exercício, você vai pintar somente, olha bem, o que não tem nela. Eu tenho aí mesa, lixeira, uma gaiola, um quadro, uma cadeira e um armário. Então, você vai pintar somente o que não tem nela. no primeiro, você vai desenhar como ela. Se você nunca, nunca viu a sua sala de aula esse ano, eu falei aí como é que ela é, né? Ela tem a porta azul, tem uma janela, tem ar-condicionado, tem dois ventiladores, duas estantes, uma grande, uma pequena, tem as cadeiras onde vocês sentam, as carteiras, tem a mesa do professor, o quadro, tem murais. Então, deduzindo pelo que a Tia Sinara está falando, vocês vão desenhar como é a sala de aula de vocês. Ok? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Desejo um ótimo dia para vocês. Um beijo enorme no coração de cada um. Ok? Fiquem com Deus, um beijão, meus amores. Um beijo enorme e 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 um beijo enorme Obrigado.